a pessoa e limpa os relacionados, o campo energético deles já dá uma bela de uma respirada, né? Então, de repente, aqueles gatilhos mentais que vêm, aquelas situações que pode acontecer, pode começar já na primeira semana já começar a ser limpa e já começar a não acontecer mais, tá? Então, eu pego muita, muita gente com pragas e maldições. E praga e maldição não quer dizer só, tem que usar um artefato pra fazer ou contratar uma pessoa. A praga e maldição que tá lá também são aquelas pragas que a gente roga no sentimento, né? Uma coisa é você pensar, outra coisa é você sentir. Às vezes, alguma pessoa nessa vida ou em outras vidas fez alguma coisa pra você e você fala poxa, eu tô com muita raiva, né? Daquela pessoa que aquela pessoa morra, a gente fala um monte de besteira na hora por conta da raiva. Mas pode ser que você rogou uma praga e uma maldição que fica no campo da pessoa, no campo energético. Então, não é só com artefato. E, geralmente, todos os resultados dessa terapia, quando a gente, né, vê que tem uma praga, uma maldição, uma família com a pessoa, eles trazem a pessoa e a gente consegue limpar todo o campo das pessoas. Então, a gente tem até alguns comandos que a gente faz, né, que a gente limpa todo o campo energético, joga ouro líquido depois, porque ficam, não vou explicar tudo, mas ficam uns buracos, como se fossem uns buracos, né, no nosso campo energético. Aí, joga ouro líquido nas pessoas, faz uma, uma, uma... A gente envolve a pessoa com uma energia de amor incondicional, pra ela se desvencilhar disso, pras pessoas viverem melhor. E a praga ou a maldição, você limpa e a pessoa não ter mais aquilo que afetava a vida, às vezes, dela e da família inteira. E aí, a gente pode ver, assim, a praga, às vezes, a pessoa mesmo colocou na vida dela, colocou uma crença limitante, e você falou das gerações. A gente, às vezes, vê uma geração que tá afetada, e aí você vê ali a árvore da pessoa, e em um determinado momento, uma família que estava bem estruturada, quebra ali algum padrão, e dali por diante é tudo falido. Tinha um ancestral, às vezes, rico, mas ali quebrou, e aí dali por diante... Acabou a prosperidade. Acabou a prosperidade. E aí você falou sobre reorganizar isso, às vezes pode ser também cobranças de outras vidas, como você falou, né? Ah, eles estão se dando bem, mas chegou esse aqui, a gente não vai permitir, porque esse aqui fez tal coisa pra mim, aí tem toda aquela questão da obsessão e tudo mais, né? Mas como funciona você atua com uma pessoa que tá com um problema de prosperidade, por exemplo? Ela fala, olha, eu faço tudo que aquele ali fez igual, idêntico, mas aquela pessoa dá certo e eu não. E aí você traz, de repente, um contexto ancestral, e você descobre que o que tá atrapalhando é um ancestral da pessoa, no caso. Muitas vezes fala sobre isso, né? Que o problema vem da mãe, que a prosperidade vem bloqueada é da linha da mãe, não sei o quê. Mas tem sentido isso, espiritualmente falando? Pode ser que tenha algum espírito ali com inveja, ou porque viveu anteriormente, ou porque acredita que aquelas são posses dele, porque ele é um ancestral anterior. Como é que funciona isso? Porque eu já vi cada situação que eu acho que a gente vale a pena falar. É, é assim, como funciona e como geralmente vem na terapia. A pessoa tá com um problema de prosperidade. 80% das pessoas que eu atendo com foco de prosperidade vem da ancestralidade. E assim, não é praga, não é maldição, mas é, olha, tava naquela época que ser da igreja era status. Ah, o meu filho vai ser padre, a minha filha vai ser freira. O que que você faz quando vai pro mosteiro? Você faz o voto de pobreza. Aí, a mãe tava toda feliz, que o filho foi padre, né? A filha foi uma freira, só que ela fez aquele voto de pobreza, e o voto de pobreza feito, ele vem, vai reverberando em todas as nossas reencarnações. Então, você chega aqui, às vezes a família inteira não prospera. Por quê? A mãe, você vê que não é uma praga ou maldição, mas foi uma condição, vamos dizer assim. A mãe falou, você vai, né? Então, pra todo mundo ficar bem, era questão de status, então ele falava, tá bom, eu vou, tá? Vem muita história assim pra mim, tá? E aí, a pessoa vai contra a vontade, com raiva daquilo, né? Fala, não, eu não quero ser padre, não quero ser freira, eu quero ter minha vida, mas vai por conta dos pais, e traz isso na bagagem energética dele em todas as reencarnações, e a pessoa não consegue. Às vezes a pessoa até tá indo bem, mas aí acontece de subir um fractal daquela vida, que ele foi padre, ou que ela foi freira, e aí começa a degringolar toda a vida, né? Profissional, dinheiro, dinheiro, muita gente fala, ah, o dinheiro entra e sai rápido, não adianta, às vezes eu ganho muito, mas o muito quebra meu carro, né? Acontece alguma coisa na minha casa, que eu tenho que consertar, o dinheiro que entrou sai. Por quê? No seu campo energético, você fez aquele contrato. Então, o que que o universo vai entender? Não, eu não preciso de dinheiro. Eu fiz um voto de pobreza, por que que eu vou ter dinheiro? Então, a gente tem que entender onde que tá isso, aí sim, eles puxam a ancestralidade, e aí descobre, na história de vidas passadas, que ele está, assim, nessa condição hoje, por conta desse voto. E o que a Y faz? Ela limpa esse voto do campo energético da pessoa, e a pessoa começa a prosperar. Então, acontece com dinheiro, e acontece com emprego, né? Acontece de tudo, em todos os campos que envolvem a prosperidade e o dinheiro, tá? E aí, legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente vê que as pessoas, elas estão, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, muito aficionadas por essa questão de sair de uma condição financeira, né? Que tá ruim, e se alicerçar em algo melhor, né? Tem vários assuntos sobre isso, e lógico, não é todo mundo que vai chegar lá, e aí as pessoas ficam frustradas, e parece que elas trazem mais disso pra vida dela. Aí, você falou que limpa o campo, e aí, por exemplo, vem um representante da família, lá, ou que tá mais predisposto a entender alguma coisa, né? E aí, ele tem vários irmãos que também fazem parte dessa ancestralidade. Então, de forma indireta, esses irmãos que não estão procurando nada, se beneficiam. Com certeza. Às vezes, os irmãos, muitas vezes, na verdade, a pessoa que acredita, não é todo mundo da família que acredita, né? Nessa cura, vamos dizer, né? Espiritual. E aí, muitas vezes, os irmãos se beneficiam, começam a acontecer coisas na vida deles, sem eles saberem que eles estão num tratamento, porque tem a ver com ancestralidade, tem a ver com a família. Então, todo mundo é limpo. É igual quando eu faço de ambiente. Em ambiente, a gente limpa aquele local, só que a igreja limpa todo aquele quarteirão, então as pessoas, os vizinhos, eles se beneficiam também, sem saber. Às vezes, eu falo, nossa, o clima da minha casa está tão bom, mas é porque a egrégora foi lá e fez uma limpeza energética no ambiente deles, né? Então, sem saber, as pessoas são beneficiadas. Ainda bem, né? Que é uma coisa boa. A gente vai falar assim, pô, fiz a limpeza com você, no dia seguinte, meu vizinho mudou, ficou rico. Pensou? Aí, ele vai falar assim, fala para a egrégora que sou eu, não é o meu vizinho. É bom, às vezes, o vizinho enchia a paciência, ficou rico, mudou, deixou a pessoa em paz, você ajudou indiretamente. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então, eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.